Música 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 Rapaz, né, que bolsinha na área tá vindo mesmo Música Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Vídeo de racha hoje, de pega Fui intimado hoje Mas o pega é diferente hoje Sabe por quem que eu fui intimado? Aqui ó De novo, você tá perturbando eu hein mano E aí rapaziada O que você quer? Fala pra galera o que você quer Mastigar um camaro hoje Você quer o que? Mastigar um camaro hoje Mas com que carro? Goar Goar? Rapaziada, tá aqui o camaro Ó E o famoso goar E aí Cauê, o que você teve pra falar? Por enquanto não Remapeado, Paulinho Superbike? Esse go aí? Esse go aí é carburador ou injeção? Cauê arrumou o giclet dele pra mim, não aumentou Agora não tá dando falta não É mesmo? Golzinho a ar? Motor de geladeira? Agora dá Rapaziada, mas que Mas que eu lamento saindo aqui do lado aqui Tem alguma coisa de errado aqui hein Acabou o cano na hora de fazer Ó, eu aceito o convite aí Do rastro com o camaro aí Mas eu quero que você abra o capu, mano Ah, depois Põe o moço Ah, depois eu mostro o capu? É Eu abri meu capu aqui pra você ver Você viu que é Oito cilindro, manco, original O meu é arzinho do motor de barco Oito cilindro, manco, original Goar Goar E você tá falando que esse go vai andar com o camaro? Depois eu te explico por que ar E você tá falando que esse go vai andar com o camaro? Ah, vou tentar, né? O que você acha, Cauê? Ah, ele deu uma riscada ali no chão ali que eu fiquei até com medo Deu uma riscada ali no chão? Puxou o freio de mão Puxou o freio de mão, saiu fumaça, você já assustou, né? Assustou Rapaz, neguinho Quem que vai filmar a linha de chão? Peraí, vamos primeiro fazer aqui a linha de saída e a chegada A linha de saída e a linha de saída Ó, você quer ralar 200 metros, 1 quilombre, 2 quilombre, o que você quer? Pode escolher, você que escolhe Vixe, tá foda aí, Cauê É um dos escolher Ó, deixa eu falar Ei, não vai se encontrar com as motos, não vai começando 200 metros Aí vai aumentando Olha o tamanho do carro que eu vou encarar, eu tô fudido Ó, negão aqui, é mal o peso Peso pena quanto peso gordo Ó o tamanho do negão, mas aqui é peso gordo, mano Pesão gordo Saiu de pega de moto pra pega de carro, mano Ah, tem que mudar um pouco, né? Ah, não fiz mais vídeo com o Camaro, mano Não, tá certo Falei que eu atrasei os vídeos com o Camaro, até hoje não preciso mais nenhum vídeo com o Camaro Mas já vou fazer uma apostinha aqui O problema é que eu tenho peso Eu vim dentro do carro ali, viu? E você já andou com o Camaro? Eu já andei com o Camaro Vai dar uma briga boa os dois Puta que pariu, é mesmo? Vai Vai dar uma briga boa O Camaro é tração traseira, mas é muito pesado É pesado pra arrebentar Ali é tração dianteira, mas é muito leve É pesado pra arrebentar Então, um é pesado e o outro é leve, entendeu? Só que um é traseira e o outro é dianteira Pega Entendi nada, você falou Eu não entendi o que ele falou Um é um monstro e o outro é um palito Rapaziada, comenta aqui o que vocês acharam desse comentário do neguinho aí? Ah, é isso aí, mano É isso aí mesmo Então, peraí Agora vamos aqui alinhar a pista aqui do Tio Troiano Vai sair dali? Não, dali é muito porque se vir algum trator ali, mano O cara consegue frear, entendeu? Vai sair de lá pra cá E vai até lá Sai de lá de cima, lá? Sai dali, mano Tem pouquinho de onde... É porque eu falo que ali tem uma curva, entendeu? Agora, sai dali de onde aquele carro tá E vai até onde as bicicletas tá lá Tem que sair um pouquinho antes do top Aí, ó Vai até onde a bicicleta tá lá Até antes, viu, mano Não, é muito Mas não compensa nós brincar ali no reto, não Porque aqui tem muita baixada, mano Tem medo? Ah, tem muita baixada, mano Ele tá com medo, hein Tá louco No começo das arminhas redondinhas lá, acaba Tá vendo? As arminhas redondinhas É, ó, já era Já tá bom, filho Mas tem que ficar alguém lá Quem vai ficar lá? Eu tenho que um filmar aqui a saída E um filmar Um filmar Um filmar a saída Ô, Cauê, mas você vai ter que ficar aqui, ó No meio, assim, filmando No meio, aqui, ó No meio você tem que filmar, mano Não fica com bosta, rapaz Tem que me acertar o senhor Ó, demorou Vamos ver como que vai ser aqui na jalinha, rapaziada É nóis Galera Ó Os caras tá se alinhando aqui, ó Olha a cara de bravo do tio, ó Ó Cortou? Cortou? Nossa, a saída foi monstra, mano Muito boa, mano O carro ali? O que é, será? Rapaziada, o bagulho tá vindo Agora passou o Camaro, só o golzinho, hein? Não sei não, hein? Acho que deu ruim alguma coisa O bagulho errado não deu certo O que aconteceu ali? Sei lá, eu sei que eu saí e fui embora Ah, vai, eu fiz um barulho Lá, 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 lá Eu nunca vi um gol ar estralado Pera aí, que eu vou ter a pé não, doido Não, fica ainda, vai puxar de novo Rapaz Olha lá, rapaziada Segura puxada, hein? Rapaz, não é que o golzinho o ar tá vindo mesmo? Rapaz do céu Rapaz do céu O rapaz passou aquele golzinho ar ali Que eu falei, meu Deus do céu Rapaz, olha aqui, o que aconteceu com o gol ar aí, bicho? Ô O que aconteceu aí, Alequim? Deu merda Deu merda? Go 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 Ah, é o ar do turbo É o ar da turbina Aqui Daqui eu vi o bagulho Subiando assim, me buscando, doido Ô Ainda bem que o bagulho terminava onde o Cauê tava Senão ia tomar, afi É, né? O bagulho tava buscando, mano Mas, 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 mas Mas você viu, né? Você sentiu a pressão do camarão, né? Você viu com o escapizão? Você viu o berrante? Você viu o berrante, né? E aí, o que você achou? Passou rápido? Sim, o Chutoyama ficou brabo, hein? É? A mulher dele ficou brabo Então, é, mano O camarão tá fazendo muito Ô O camarão tá fazendo muito barulho, mano Tem a mulher ali, mano Não sei se é funcionário do Chutoyama, mano Ela não gostou muito não, viu? Tava com o celular na orelha ali, meio brabo, mano Não, nada não O que você acha? Não, não fala nada não Não Eu conheço lá, ó É, senão o Chutoyama vai moiar pra nós aqui, mano É mesmo? É Ah, mas ela ficou bem brabo, hein, mano O que aconteceu, Alequim? Invasou água? Sei lá, mano Muita pressão, né, mano? O camarão tá pegando nele que ele vai ter que ir pro hospital Ô, mano, louco Ah, filho, o camarão bagulho aí, você viu? O camarão saiu muito, derrapando muito a traseira? Não, nem derrapou nada É que eu não fiquei segurando muito, segurando muito no freio Não derrapou nada, esse aqui também não foi Pô, fala pra galera aí Quem que assinou eu segurar o freio e sair metendo no pé? Fala um louco da roça aí Você faz isso com os trator lá no sítio? Tem panela de pressão, é A panela de pressão, é, rapaziada, ó Explodiza aí, mano Caramba, rapaziada, olha aí Rapaz, golzão turbo Gol a ar, ai que é o ar Olha o tamanho da turbina, mano Cadê a turbina? Aí, ó Eita miséria, dá dúvida que ela tava sabendo 300 Caraca, mano Esse pouquinho faz bobo espirrar, né? É, é a válvula de alívio Válvula de alívio? Isso aqui é a Barstic, abriu? Não, é, é o recito assim Rapaz, isso é dois menos Não babou de nada Rapaz, o fogo vai explodir, mano Explodindo, aí Passa água aí Ah, se você deixar água Carro velho aqui do sítio Carro velho do sítio E aí que você anda no sítio? Com água Você anda no sítio com ele? Claro Você viu? Vai tocar os gados de lá Rapaziada, olha o golzeiro aí, ó Golzinho é injeção programável, viu? Ó, vai segurando aqui, fi, ó Toda parte dele Olha lá Olha como que dá partida no bagulho, parça, ó Vai lá, rapazada No botão, fi, ó Ixi, marinho No botão o bagulho da partida, ó Ó Golzeiro turbo Bate no botão e pega Tá segurando a bomba d'água, olha aqui Vixe, rapaziada Vamos fazer um rachinho aqui, ó Com o gol turbo Versus o camaro ali, ó Ó o camaro, o bagulho, mano Sai que sai afinado, né, ó O jogo é top, mano Rapaz, cuidado, mano Você tá doido Vou explodir, mano Olha lá, rapaziada Vixe, agora a miseria tordeu tudo, mesmo O neguinho tomou toda a água que eu trouxe Eu ponho no carro Ó, neguinho, tá foda, neguinho Ô, vamos passar ali, é 25 centavos a água Eu tava fervendo, mano 25 centavos a água ali em cima Então vamos Vamos depois passar lá Acho que tem umas moedas dentro do camaro ali Tomar um banho de água Não, tomar banho não Pra tomar, caralho Mano, como é que você não paga? Você não paga a água que vem na sua casa? Eu acho que é a bomba da água que vem Rapaziada, então é isso aí Depois nós finalizamos o vídeo lá tomando água Vou mostrar pra vocês como que toma água lá em cima É, sim Vai tomar um pau com ele, mas nem que eu queimar junto do cabeçote Não, 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 deixa pra outro dia Deixa pra outro dia Não, você é louco, rapaziada O que? Você é louco? O que você quer? Ou eu apanho duas vezes ou eu bato uma pra empatar, fi Ah, você quer ir de novo? Ou eu já... Tá, a primeira não valeu Porque a primeira... É, então é a terceira É, descartou Desbaratina as terceiras, se for ver Uma W.O., uma pancada Agora vai ser execução Não vai, não vai, é execução agora Vai ser execução agora, vamos ver então com a fita Fazer dica vigarista, viu Sai esterçado, já tô avisando Vamos ver Esse Gol aqui vale dois mil Pô, o Camaro tem... É de motor, né? Não de roda, que nunca passou um dinamonto Quatrocentos e seis cavalos Quanto de motor deve ter um carro inteiro aqui? Cinquenta e cinco cavalos Cinquenta e cinco cavalos? Uma porra Cinquenta e cinco cavalos tem no passo Tem mais cavalo no sítio do que nele Hã? Tem mais cavalo no sítio do que nele Duvido, isso aqui não deve ter o quê? Uns duzentos cavalinhos? Deve ter? Ah, tem mais Tem mais, né, mano? Uns duzentos e cinco cavalinhos tem isso daqui Brincando Você é louco, porque tava buscando o Camaro, doido? Você é doido, fi? Vai ficar da turbina Olha, rapaziada Colocou água aqui, ó O bichão veio acelerar sem água, mano O bichão é doido, né, mano? Olha aí, rapaziada Sistemão Forjado que é o Ebi Ela forjada Pistão forjada Diz que é forjado, mano, doido Olha aí, rapaziada Que bagulho é louco, hein, mano Olha a turbina Setenta, fi, olha lá Ó, setenta Ponto setenta Se não aguentar, setenta Tá filé, tá filé bom Tá filé, tá jogando água pra filé Tá filé, tá jogando água pra filé Tá quente, será? Tem, tem, neguinho Cara, palhaço Agora pegou a doença do nego Agora pegou a baba de sapo Pegou a baba de sapo agora Ah, moleque, agora tá circulando, hein Agora não é mais ar, sapo Eu achei que era ar, por isso que eu não ponho água Ah, agora é água Eu achei que era ar Ah, você achou que era ar? Rapazi Bora de novo, então? Eu vou botar no cavalo e fala Você tá doido O bagulho é turbo Ó, pera aí O que você tá fazendo aí? Vai apelar Ah, não vai apelar, mano Não quero saber É que diabos tem neguinho Nós vai colocar Deca um botão, ó Ó E vai mais peso aqui Vai 80kg mais pesado Rapaz Vai mais pesado agora? Vai pesado Então filma aí de dentro, então Vamos filmar de dentro Pra ver como que é pegar Vai ali esse camargo aí, filho Vai Pô Bom sair meio andando Sai meio andando, Rick Sai meio andando Deixa eu tomar um sapeco Será que não é bagunitado esse camarão? Rapaz, não sei não, mano Só sei que aqui tem investimento, hein, mano Olha que plana bonita aqui, mano Ah, aí chegou o lezão ali É aquele carralho do filme, né, mano? Olha, não Não ganha bala Olha, o bagulho parece ter um tapt aqui, mano Olha aí Vai sair de segunda, então Ah, vou sair de segunda, mano Mas carrega Carrega esse tristep aí, mano Pra poder poder sair Olha o Rick O Rick até fecha o vidro, mano Ô Vamos sair um pouco andando Ficou olhando pra minha cara aqui? Ficou olhando pra caramba que fazer assim Vai Pera aí Mano do céu Eu ia colocando, ia tirando, ia colocando, ia tirando Na hora que engasgava, eu tirava Na hora que limpava, eu tava colocando Mano do céu Essa aqui foi top, hein, velho Mano, eu engatou aqui Tá aqui no tio Toyama, tio O golzinho ainda tá tomando um pau de novo, hein Esse cara é foda, mano Tem que falar pra você Tomando de novo Não tá, não tá, mano Não tá Vamos ver agora o que o Rick tem pra falar aí Se for o golzinho que deu pau de novo Ou você não aguentou mesmo Ah, não deu não Aí passou, aí passou a carreta Pô, os caras trapaceou, Cauê Trapaceou? O cara pegou um botãozinho lá, dois fiozinhos descascados e começou a ligar lá Aí foro de dois, tipo o copiloto mesmo Foro de dois e começou a ligar O que é que eles tão ligando? É o booster Tal de boster aí, velho Ah, não deu bom não, hein? Não deu bom não, vamos lá tomar água lá Vamos lá tomar água lá Vamos gravar lá Aí rapaziada, nós já pegamos umas moedinhas aqui no carro Aqui, ó, umas moedinhas aqui Vou mostrar ele como é que é Você tá duvidando? Como é que é que toma água Ó, vou mostrar pra vocês como que toma água aqui Pelos caras, chega aqui, ó Vem aqui, eu vou mostrar pra vocês como tomar água Apagar uma pra vocês tomarem aqui Vou apagar uma água pra vocês É, achei aí Você viu o que é que tá ficando aqui? Ó, vai sair 10 litros de água, 1 real, viu? Então tem que ser rapidinho já lavar a mão e tomar aí Vamos, vamos Deixa a garrafa O gol morre de cedo Ai, cadê a garrafa? Quer ir, deixa a garrafa? A polícia Hã? A polícia, filma as polícia Tá, vamos Filma as polícia Ah, ela tá filmando, tá gravando Olha aí, pega ali a garrafa Vou pegar a garrafa aqui Pega a garrafa, pega a garrafa Deixa a garrafa aqui, ó Segura aí Ó Ó Agora É de moeda? É 10 litros vai sair Já encheu Berrou lá, hein? Berrou Falei pra você que a subida de Tito Ema ficou brava, chamou a polícia? Ó Esse cara chegou bem lá que ela tava tomando água, mano Tira até uma selfie, você é ruim Tira uma selfie desse cara Pô, e outra coisa Não deu não, olha aqui Não deu, mano Só tomou Camarão tá brabo, camarão tá brabo Camarão é brabo Mas foi bom, foi top, foi top, foi top Mas o gol anda, hein, mano O gol anda, hein? Nada A sorte não parou de tomar água Você gostou como é que toma água lá? Ainda bem que tinha, gostei, não bebi um gole, filho Ah, não bebi um príncipe, chegou a trabalhar pra tomar água, mano Perdemos um real de água Ah, perdemos um real de água Então é isso aí, rapaziada Documento do gol, tem? Tem dia Tem a carta do fulano? Tem, tá tudo Então, rapaziada, andar dentro da lei é isso que dá, ó A gente volta com os veículos e ir embora Quando você não anda dentro da lei Tchau, obrigada I'm learning so much And all that runs through my flesh Is a spirit of trouble Under moonlit sky I'm There's